E aí pessoal, eu sou o Varela, trazendo mais uma duplicação com placas limpas, com a ajuda do amigo. Estou aqui, o Predador, na sessão por convite. Valeu Predador mais uma vez pela força e tamo junto. Então pessoal, primeiramente vocês tem que ter aí um Terrorbyte. Terrorbyte não, o Centro Operações Móvel, né? Pra ter o Centro Operações Móvel, você precisa ter, claro, um Bunker, né? E tem que ter aqui no Centro Operações Móvel, o Espaço 3, Armazém Pessoal de Veículos, beleza? Pra poder estar armazenando o veículo que você vai estar duplicando. E aí você tem que ter também uma Arena, pode ser só a Oficina da Arena, né? Aí o mecânico pra você estar fazendo qualquer modificação. Pra estar salvando lá o carro que você vai duplicar, beleza? E daí também precisa... Deixa eu ver aqui, aqui... Também precisa aí uma boate, tá? Pode ser qualquer localização, né? E dentro da boate vai ter aquela vanzinha, que quando você compra a boate você já tem a vanzinha, que você vai estar bugando nela, fechou? E aí, pessoal, você tem que ter o veículo, claro, que você vai estar duplicando, né? Você pode ter aí, eu sempre recomendo, veículos da Arena, né? Que é o Easy, né? Você compra ele, pode estar aí transformando. Agora, como deu a DLC, que você pode ir lá no Event LS pra comprar do amigo, você pode estar indo lá comprando já ele todo tunado. E aí, na sequência, tá duplicando, beleza? E aí, um veículo também gratuito, né? Pode ser qualquer carro gratuito, que você vai perder, né? Você vai poder deixar ele em qualquer garagem, pode deixá-la na Arena, pode deixar em qualquer garagem, que tem vários veículos gratuitos. Eu já comprei o LG RH8, que é gratuito. Já está lá na minha Arena. E o meu veículo Easy também já está lá na minha Arena. Então, vai ser duplicação com placas limpas. Por quê? Porque a placa do veículo gratuito, que você vai fazer a duplicação, usar ele pra duplicar pra perder, ele vai estar passando pro carro duplicado. Ou seja, não vai repetir as placas, beleza? Então, pessoal, eu vou entrar aqui com o meu amigo aqui. Tudo começa por aqui, né? Pelo cassino. Aí eu vou entrar aqui, ó, no estacionamento do cassino, beleza? E aqui o meu amigo vai estar aí segurando esse veículo. Esse veículo você não perde, tá? Só vai servir só pro amigo estar segurando aqui. Então, eu vou deixar aqui o veículo pra todos, né? Pra ele poder ficar aqui dentro do carro. Já está pra todos, já pode entrar, predador, beleza? Aí ele vai ficar segurando aí, ó. E eu vou estar fazendo aqui um teleporte até a minha boate, beleza? Então, eu vou fazer um teleporte aqui pra ficar mais rápido. E o amigo continua lá no estacionamento do cassino, segurando o meu veículo pessoal, beleza? Então, eu fiz o teleporte aqui na minha boate. Você pode estar pegando aí, se registrando como chefe, pode estar pegando o buzzer, né? Pra vir até a sua boate. Aqui eu vou fazer direto na vanzinha da boate. Então, segue passo a passo, não pule o vídeo, tá? Pra estar aí fazendo duplicação com placas limpas. E aproveita que ainda está funcionando, fechou? Essa boate eu acabei de comprar, ela está com a vanzinha ainda, que veio gratuita. Aqui você vai colocar seta pra direita e na sequência, options, ó. Seta pra direita, options. Faz aí umas duas, três vezes, né? Seta pra direita, options. Aí isso vai sair da vanzinha. E aqui mesmo de dentro, você vai estar fazendo aí um teleporte lá pra sua arena, beleza? Já vou fazer o teleporte, que é um metro meio mais rápido, né? E o amigo continua lá com o meu veículo pessoal lá no estacionamento do cassino. Então, eu vou vir aqui. Aí eu vou entrar naquela garagem que tá o veículo que eu vou duplicar, né? Que é o subsolo 1. Mas pode ser no andar da arena também, né? Esse método aqui é um dos métodos que tá funcionando. Então, aproveite. Ó, aqui já tá aqui, ó, o carro gratuito, né? E aqui tá o carro que eu vou duplicar, beleza? Então, ele tá com placa zerada. E a placa desse veículo aqui, né? Vai passar pelo carro pro carro que você vai duplicar. Então, vamos ver aí, ó, é 675 final. Então, aqui eu vou entrar no meu isse. Seta pra direita, vou acessar a oficina. Aqui eu posso estar fazendo qualquer coisa. Vamos colocar o freio que é mais barato. Sai no bolinha e coloca aqui, ó, sair da arena. Aqui continua a placa zerada, né? Agora eu vou estar aqui chamando o meu centro de operações móvel. Solicitei. Ele vai aparecer aqui nas proximidades da arena. Olha, apareceu ali, já apareceu no minimapa. E agora aqui eu vou estar ligando pro mecânico. E pedindo o meu carro que eu quero perder, né? E o amigo continua, por enquanto, dentro do carro pessoal lá no cassino. Fechou? Então, vou estar pedindo aqui, ó, aquele LG RH8 gratuito, né? Tá aqui, ó. Vou pedir ele. Ele não vai aparecer no minimapa, no radar. Aqui você vai estar contando 5 segundos. Contei 5 segundos. Agora, o predador já pode sair do carro. Aqui já vai pegar a placa. Do LG RH8. Olha lá. Pegou a placa, tá vendo? Aí, ó. 6, 7, 5. Fechou? Então, já é um carro duplicado, né? Agora, você vai fazer o quê? Você vai lá no centro de operações móvel. E vai estar salvando esse veículo que você acabou de duplicar com placas limpas. Então, é muito fácil, bem tranquilo de fazer, né? Aí, você pode estar revezando com o seu amigo, né? Aqui a seta pra direita. E aqui você já está salvo dentro do centro de operações móvel. Eu vou levar ali na arena. Pra mostrar realmente que duplicou. Aquele original continua com aquela placa, né? É a placa zerada. E esse aqui é aquela placa que pegou daquele veículo gratuito. Ou aquele veículo que você não quer, né? E já está duplicado. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui na garagem que estava. Aquele veículo gratuito, ele já se transformou no veículo duplicado. Beleza? Esperar carregar aqui. Olha aí que maravilha, ó. Duplicado. Tranquilo, ó. Esse aqui é o original. Placa zerada. Pode ver que ele não repete a placa, senão ele tinha repetido a placa zerada, né? Ele pegou a placa aí, ó. 675 daquele veículo gratuito. Beleza, pessoal? Predador, mais uma vez aí, muito obrigado pela força aí. Tá? Tamo junto aí. Valeu, brigadão aí. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Deixa o like e compartilhe. Valeu? Fui! Fui!